Olá pessoal que acompanha o News Show. No vídeo de hoje você vai saber o que vai acontecer nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. O nosso canal traz o resumo da semana da novela de forma organizada, possibilitando você entender o que vai realmente acontecer. Então se inscreva no canal. Ative as notificações para você ficar por dentro. Terça-feira, 12 de junho. Guilherme chega em casa e Roger diz que não irá dar um novo castigo ao filho, pois já passaram dessa fase. Yasmin some e Cláudia fica preocupada. Yasmin está na casa de Filipa. Cláudia vai até lá buscar a filha. Vinicius acompanha Mirella até em casa para tentar saber mais alguma informação sobre Raquel. Roger contrata um segurança para acompanhar Guilherme aonde quer que ele vá. O rapaz fica irritado. Poliana acorda toda picada e Luisa decide que a pequena não pode continuar a dormir no mesmo quarto. Poliana fica encantada com o quarto que irá dormir. Luisa revela que o quarto era de Alice. Poliana fica emocionada e feliz. Luisa diz para Poliana decorar o quarto como quiser. Feijão é roubado por um dos meninos da comunidade e deixa João preocupado. Durval presenteia a filha com sonhado microscópio. Marcelo pergunta para Durval se ele sabe algo sobre o que motivou sua separação de Luisa. Durval conta que não conversa com a irmã há anos. Débora está no local e fica curiosa ao ver Marcelo falar com Durval. Em casa, Débora diz para Marcelo que sabe que ele não foi ver a mãe, mas sim falar com Durval. Marcelo conta para Débora que quer saber de onde surgiu o falso boato de que havia sido traído por Luisa no passado. O homem decide dormir fora de casa e Débora fica abalada. João vai até a casa de Luisa para falar com Poliana e Antônio, mas ninguém escuta ele chamar. Guilherme consegue despistar Celso. Seu cigo não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui iremos postar resumos de novelas, reacts de cenas engraçadas, notícias da TV, curiosidades e muito mais. Vou ver como se sabe que a inteligência já fica abalada, e se Сергain as notificações de ver, capaz de ver, advertir as notificações de vermelhas e 1977, que existe em sua cultura. A CIDADE NO BRASIL